Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora do jornalista da Globo que levou uma checagem de fato do Twitter e ficou chateado com isso e nós vamos mostrar porque que na verdade essa checagem de fato do Twitter é muito superior às agências de checagem de fato que a mídia tradicional quer empurrar, que na verdade os esquerdistas querem empurrar porque você pode ver essas agências de checagem de fato, todas elas são ligadas à esquerda. É impressionante, é muito direcionado aquilo ali e isso nos diz exatamente qual é o problema da esquerda com a fake news que eu já expliquei aqui em outros vídeos. A esquerda não tem problema com fake news, ela mente pra caramba também. O problema dela é que ela perdeu o monopólio da fake news que ela tinha antes e isso que deixa ela chateada no final das contas. Esse jornalista deixa isso cristalinamente claro. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Dudu Indo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, um jornalista do Globo fez uma matéria que até a gente fez um vídeo sobre ela aqui algum tempo atrás sobre o Zema que teria asfaltado uma estrada que ligava a cidade natal dele ao sítio dele. Então a chamada era, claro, uma crítica ao Zema, tentando dizer que o Zema está usando o dinheiro do estado de Minas para facilitar a hora que ele quiser ir da cidade natal dele ao sítio dele, o que é uma besteira, porque o Zema não mora mais em Araxá. Ele nasceu em Araxá, a cidade natal dele é Araxá, mas ele não mora lá, ele mora em Belo Horizonte, então ele não vai aproveitar em nada essa estrada. E o sítio lá, ele tem de fato um sítio nessa estrada, mas o Zema é um cara rico, ele tem um monte de sítios em Minas Gerais, mas em um monte de lugares. Então essa ideia de que ele asfaltou para ajudar a propriedade dele é ridícula, é praticamente proibir ele de asfaltar qualquer estrada em Minas Gerais. E de fato a estrada é uma estrada importante, é uma estrada que liga Araxá, que é uma grande cidade do Triângulo Mineiro, a São Paulo, é uma estrada muito usada. Então, ou seja, não tem nada de... não é como se fosse assim, aquele cara lá do governo Lula, lá no Piauí, que a cidade inteira é de terra, de chão batido, não tem uma estrada asfaltada, a única estrada asfaltada que tem na região é a que liga a cidade ao rancho da família dele. Aí é uma coisa. Esse caso aqui não, inclusive a estrada já era asfaltada, ela está sendo reformada, está sendo reformada porque está há muito tempo sem manutenção, acaba surgindo um monte de buraco e tal. Mas beleza. Esse assunto a gente já falou sobre ele no outro vídeo, eu já expliquei, já mostrei como é que o Zema, está na cara que o Zema virou a bola da vez, o pessoal da oposição está achando que o Zema, que vai ser o candidato do Bolsonaro em 2026, já está mais do que claro isso, já estão lá tentando bater no Zema para não deixar ele ter chance. Não vão conseguir porque justamente eles perderam o monopólio das fake news. Veja, quando você vê esse tipo de coisa, aí que você percebe como a situação mudou de, sei lá, 20 anos atrás, anos 2000, 2010 até, para agora, né? Naquela época a imprensa falava esse tipo de coisa e não tinha ninguém para desmentir. Acabava que o que a imprensa fala era o que se tornava verdade no final das contas. Eles usaram esse truque por anos e anos e anos. Não é à toa que a esquerda aqui no Brasil é tão forte. Porque durante muito tempo ela teve o monopólio das fake news, ela fazia essas manchetes hiperbólicas, ela fazia essas chamadas tendenciosas, e ninguém sabia, porque você só tinha a imprensa tradicional fazendo isso, não tinha a internet para fazer a verificação, para as pessoas olharem o outro lado da coisa, né? E pior, quando surgiu a internet, a primeira coisa que a esquerda começou a reclamar, inclusive os ditos, entre aspas, jornalistas profissionais, é justamente, ah, não, porque tem muita fake news na internet. O que é engraçado, porque tem tanta fake news na mídia tradicional que na internet eu nem sei se tem tanto assim, eu acho que está mais ou menos no mesmo patamar da mídia tradicional, o grau de fake news. É verdade, tem mentiras na internet, tem mentiras na mídia tradicional também. O que mais tem essas hipérboles, como ele usou aqui, né? Veja, ele não mentiu, de fato, a estrada liga a cidade natal dele, ele quer achar o sítio dele, né? É o lugar onde fica o sítio dele. Mas não é só isso, né? Tem mais coisa faltando nessa informação aí. Faltou ele dizer que é uma estrada muito importante, que está precisando de recapeamento há muito tempo, que o Zema não tem só esse sítio, ele tem milhares de sítios em Minas Gerais, milhares eu não diria, mas centenas de sítios em Minas Gerais, não faria sentido nenhum ele fazer um negócio desse para ajudar o sítio dele, não tem lógica nenhuma isso, né? Então, aqui, ó, aí que eu falo pra vocês. É esse o problema das fake news pra esquerda. Não é o fato da notícia ser falsa. É o fato de que agora as outras pessoas também podem checar as notícias, podem verificar e coisa e tal, né? E a primeira reação da esquerda pra tentar controlar isso, né, foi justamente as chamadas agências de checagem de fato. E não foi à toa que todas essas agências eram lideradas por gente da esquerda, né? Que é o pessoal que já tá ali prontinho pra desmentir, pra corroborar a narrativa da mídia tradicional. Não falou uma fake news. Dava pra ver claramente isso. Por quê? Porque notícias que elogiavam Bolsonaro, que eram a favor de Bolsonaro, eram checadas imediatamente. Imediatamente as agências iam lá. Aí o Lula fala uma mentira, como ele falou agora, que não teve corrupção no estádio da Copa. Nenhuma agência de checagem de fato falou um A sobre isso, apesar de ter casos de condenação pela Lava Jato por corrupção nos estádios da Copa. Não, agência de fato é tendenciosa, né? É o que eu falo pra vocês, o problema deles é esse. E o pior, aí o Elon Musk assumiu o Twitter e ele resolveu levar o Birdwatch, que era um sistema revolucionário de checagem de fato, que eu falei sobre isso muito no início, antes disso virar realmente uma realidade, que é um mecanismo muito melhor. Por quê? Porque é feito pela comunidade. Então, olha só, é melhor em todos os aspectos. É feito pela comunidade, então garante que não vai estar tendencioso pra um lado e pro outro. Ou seja, quando tiver uma fake news, vai apontar fake news de qualquer lado. Outra coisa, é escalável. Por quê? Porque essas agências de checagem de fato, elas têm um staff ali. Tem um grupo de pessoas que ficam fazendo a checagem de fato. Isso é limitado. Imagina, a internet vai crescendo sempre, né? Cada vez que você tem mais gente usando a internet, essas agências simplesmente não conseguiriam atender a demanda de checar todas as notícias. Apesar de que isso é meio que faz parte do desenho delas, né? Porque aí justamente elas podiam dizer que, ah, não, então a gente não conseguiu atender essa notícia, então eu não vou checar ela. E, curiosamente, atendia todas as notícias que beneficiavam a direita, que beneficiavam o Bolsonaro. Tudo é falso, tudo é falso. E quando é alguma coisa que é contra o Lula, contra a esquerda, não, esquecem, não fazem a verificação. Esquecem pra... Não, é porque a gente tem muito trabalho, tem muita coisa pra verificar, a gente achou que isso não era tão importante, deixamos passar. Sempre o mesmo paradigma, né? Aí aqui, olha só, essa aqui é a notícia do jornal O Globo. Rancho Zema, governador de Minas Gerais, investe 41 milhões pra reformar a estrada que leva ao sítio da sua família. E aí os leitores adicionaram o contexto aqui que... E repara que outra coisa que eu acho bacana que o Twitter faz. Ele não fala fake news, é falso, ou é verdadeiro, ou é mais ou menos, porque isso também é uma coisa extremamente subjetiva, né? Eu já dei exemplo aqui de casos, né? Que, por exemplo, quando a Alexandra Ocasio-Cortez, aquela deputada esquerdista americana, ela fingiu que tava chorando para imigrantes em celas na fronteira americana, uma lorota da nada, agora tá cheio de imigrantes em cela na fronteira americana, e o pessoal da esquerda não fala nada, né? Não mudou absolutamente nada a história lá dos imigrantes que ficam em celas na fronteira. E aí, qual que era a notícia, né? Aparecia ela num alambrado, assim, com uma cara de choro e coisa e tal, e o pessoal pegou o quê? Que, na verdade, que ali era um alambrado do estacionamento. Ou seja, não tinha criança nenhuma ali na frente. Ela quis fazer o negócio na frente de um alambrado, dando a impressão que teria crianças ali, né? E não tinha criança nenhuma, que ali era um alambrado do estacionamento. Mas aí, né, o pessoal falou, não que é falso que ela tá chorando pros carros no estacionamento. Aí, a agência de checagem de fatos americana falou o quê? Não, né? Não, porque aquele ali é um estacionamento do posto de fronteira que lá dentro tem as celas com as crianças e coisa. Cara, o pessoal forçou uma barra pra dizer que ela tava chorando pras crianças ali, que claramente não é o caso, né? Ou seja, é aquele negócio, é realmente tendenciosa a coisa. E falaram lá, não, verdadeiro, ela tá chorando pras crianças. Botaram lá o selo. Não, não tá, ela tá chorando no estacionamento, cara. Não tem criança nenhuma ali. Mas, enfim, botar esse selo verdadeiro, falso e coisa e tal, é subjetivo. Então, eles acabam com isso. O que eles colocam aqui? Os leitores adicionaram um contexto que acham que as pessoas gostariam de saber. Então, é uma informação a mais. Aqui, ó, tô dando um contexto pra você dessa notícia, uma informação adicional. Olha só. A recuperação da via em questão abrange uma área de 107 quilômetros que se somará a 687 quilômetros já restaurados pelo governo de Minas Gerais. Segundo o governo, o segmento da MG 428 não passa por intervenções e melhorias robustas há décadas e estava sendo apenas alvo de operação tapa-buraco. Então, o que ele disse foi, olha só, isso aí, ok, não negou o que passa pelo sítio lá do Zema, mas explicou, olha só, é uma estrada importante, precisa ser restaurada, então não tem nada disso, né? Aí, o jornalista ficou chateado, né? Até porque, olha só, o Bruno Filardi, que é um outro cara importante, ele é um jornalista também, se não me engano, né? Aqui, ó, Caro Guilherme, Guilherme é o jornalista da Globo que ficou chateado com essa checagem, né? A gente vai ver isso daqui a pouco. Sou de Ribeirão Preto e essa estrada é uma via importante de acesso a Minas Gerais. Eu li a sua reportagem porque a chamada me causou impacto, mas durante a leitura percebi seu enorme equívoco. Ficaria melhor você assumir o erro e pedir desculpas. Ou seja, por quê? Porque não é estar na cara que ele quis dar uma tendência de que Zema estava se beneficiando, quando na verdade não era isso, né? Aí, aqui, ó, o Guilherme Caetano, que é o autor da matéria, fala aqui, ó, em notas da comunidade, em vez de criar um mundo mais bem informado como o Vaticina ou o Twitter, nesse caso, permitiu que as pessoas sem interesse nem experiência alguma em informar corretamente, contribuíssem pra tornar a rede social mais desinformativa e confusa. Peraí, que negócio é esse? Onde é que tá mais desinformativa e confusa? A sua informação que você colocou lá dizendo que era o Zema ligando, continua lá. O pessoal só acrescentou um contexto, só deu mais informação ao que tava ali. Isso é a coisa correta de fazer. Repara o que eu tô falando pra vocês. Esse pessoal, eles se ressentem da incapacidade que eles têm agora de fazer fake news. Eles querem fazer fake news como eles faziam antes. Eles querem ter o controle da narrativa da informação, só que agora eles não têm. Por quê? Porque na internet tudo é falado. Tem vários pontos de vista de cada coisa. E repara como isso daqui é muito melhor do que, por exemplo, a alternativa do Facebook e até aqui do YouTube também, que é simplesmente tirar o seu vídeo do ar, tirar você do ar, proibir você de falar, porque tem uma coisa ali que o pessoal considera que tá errado. Pô, acrescenta uma nota da comunidade, bota ali um negócio e de preferência notas da comunidade, não agência de checagem de fato. A agência de checagem de fato vai sempre ser tendenciosa, né? Então, no final das contas, aí ele tomou uma outra checagem de fato, que o programa notas da comunidade não faz distinção entre os colaboradores. As notas exibidas passam por critérios como apresentação de fontes que as embasem e são julgadas por pessoas de diferentes vieses. Ou seja, é, cara, é muito melhor do que a agência de checagem de fato que isso é tudo viés de esquerda. De novo, é o que eu falo pra vocês, o problema da esquerda, o problema do Alexandre de Moraes, o problema do Lula, o problema do Arthur Lira nunca foi fake news. Eles não estão nem aí pra fake news. O problema deles é que eles agora não conseguem mais ter a narrativa, eles não conseguem mais manter as fake news que eles colocam porque a coisa é toda discutida na internet, tem vários pontos de vista. Alguns são mentirosos, alguns são falsos, alguns são, mas sempre é assim, a conversa humana sempre foi assim, toda a história. sempre tem alguém com uma informação incompleta, uma informação superlativa, uma informação inadequada, mas da discussão de tudo, você consegue tirar o mais próximo da verdade que se consegue ir, muito melhor do que deixando na mão de jornalista esquerdista. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Legenda Adriana Zanotto